E você foi embora, oi eu tô! Vem! Saudades, e o quê? De você, e que se te amar Eu sou louco e sou só verdade É esperança, Cleber De voltar a ser feliz com você Saudades, e livranças De você, e que se te amar Eu sou louco e sou só verdade É esperança, de voltar a ser Feliz com você Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei